Te vi, já te quis, me vi tão feliz Do amor que pra mim era um sonho Sufri, até te provar, do que eu salvo e falar E você resolveu me mostrar Logo eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor, eu não quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Te vi, já te quis, me vi tão feliz Do amor que pra mim era um sonho Sufri, até te provar, do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu, que nem pensava, eu não imaginava Te merecer Agora sou o dono desse amor, eu não quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida Eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer Agora sou o dono, eu que nem pensava Eu preciso viver o resto dessa vida com você Eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer Eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer Obrigado.